Revolucionou a arte de fazer oral Ela me mamou de um jeito que não tem igual Deu um tapa no chouse, deu uma de flows E refrescou meu pau Ela me mamou com bala house Boca que gela, pica, boca que congela, pau É o crono, né amor? Ela me mamou com bala house Ela me mamou com bala house Ela me mamou com bala house Boca que gela, pica, boca que congela, pau Boca que gela, pica, boca que congela, pau Ela babou minha piroca, não deixou pau respirar Eita boquinha gulosa que deixou meu pau sem ra Eita boquinha gulosa que deixou meu pau sem ra Ela me babou minha piroca, não deixou meu pau sem ra Respirar, cada barro pra piroca não deixa o pau respirar Vida burrinha pulosa que deixou o pau sem Vida burrinha pulosa que deixou o pau sem Toma cuidado que essa mina que é bandida Toma cuidado que essa mina que é bandida Mas elas tão tão debochadas, tão tão perdendo tempo Bota pra chorar É o Kronos, é amor Bota pra chorar É não tem sentimento, bota, bota pra chorar É não tem sentimento, que ela tão tão debochada Tá perdendo tempo, bota, bota pra chorar É não tem sentimento, que ela tão tão debochada Kronos da doida, hein? Tropa, tropa elas meia noite É a tropa do coruja Come puta, na madruga, na madruga Come puta, come puta, na madruga Boca que gela, pica Boca que congela, pica Boca que congela, pica Boca que congela, pica Boca que congela, pica Amém.